A encíclica Fratelli Tutti, a Carta Apostólica sobre a Amizade Social do Papa Francisco é de 2020, serviu como base para o texto da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, sobre a campanha da fraternidade deste ano, Fraternidade e Amizade Social. Infelizmente, ainda vemos no mundo muitas sombras, sinais do fechamento em si mesmo. Por isso, lembro da necessidade de alargar os nossos círculos para chegarmos àqueles que, espontaneamente, não sentimos como parte do nosso mundo de interesses. De acordo com o padre Emerson Detone, coordenador da campanha da fraternidade na Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, o texto nos faz refletir sobre a necessidade de ver o outro como diferente, não como inimigo. O grande problema que nós temos na nossa sociedade é a transformação do diferente, do divergente, do oponente num inimigo nosso. E quando nós transformamos o outro num inimigo, a nossa tendência é de eliminá-lo. A psicologia traz à tona a necessidade de dialogar com as diferenças justamente para aceitar os outros e, com isso, aprender, crescer. É que as diferenças, elas produzem algo. Toda vez que você conversa com uma pessoa e ela é diferente de você, tem uma opinião diferente, tem modos de vida, modos de existir que são diferentes, essas diferenças, elas podem nos ensinar também. Diante do radicalismo vivenciado nos últimos anos, nunca foi tão necessário ver o que há de convergência entre as pessoas para manter ou reestabelecer amizades. O que nós trabalhamos muito dentro da psicologia, quando isso surge, por exemplo, como um conflito intrafamiliar, dessas divergências entre ideias, é pensar muito no que funciona dentro dessas relações. Porque, principalmente nesse período político, surge muito uma questão de conflito e, então, o rompimento das relações. Eu não consigo dialogar com essa pessoa da minha família porque ela tem essa ideia que é diferente da que eu penso. E aí parece que exclui todo o resto que compõe essa relação, que não é só essa ideia. Podem ter outras coisas que funcionam dentro dessa relação, outros momentos que podem e que conseguem ser dialogados com mais tranquilidade. E talvez esse seja o ponto para fortalecer. Fortalecer o que funciona. Na Escola Nossa Senhora das Graças, em Pato Branco, o tema da campanha da fraternidade foi amplamente debatido. Irmã Cleide Fátima destaca algo instigante para as discussões. O humano, presente no texto base, instigado pela encíclica do Papa Francisco. O Papa Francisco é o Papa do humano. E ele nos orienta nesse sentido, como igreja, como sociedade, a buscar olhar como referência em Jesus Cristo o ser humano na sua integralidade. Então nós trabalhamos esse tema com os estudantes, num debate de sala de aula e projetos sociais, para que a gente consiga estar aí trabalhando uma sociedade um pouco mais justa, um pouco mais humana, um pouco mais solidária. O professor Marcos Ugliari busca num dos símbolos mais fortes deste período para falar do tema fraternidade e amizade social, a Santa Ceia. Nós só convidamos pessoas para estar na nossa mesa, pessoas que a gente tem muito respeito e muito carinho. A igreja representa pela mesa a campanha da fraternidade desse ano. Então, debater isso, mostrar nessa mesa a diversidade, significa que eu estou abrindo os meus braços para acolher as pessoas que são diferentes de mim. Os estudantes encontram empatia ao discutir o tema da campanha da fraternidade. Até buscam base filosófica. Como diria já o filósofo moderno, né, do século XX, Emmanuel Levinas, é muito importante a gente ver o outro não como uma relação eu-isso, mas um eu-pessoa. O outro não importa o que ele faz, o que ele é, o outro é uma pessoa. Então a gente tem que sempre se relacionar com os outros como pessoas. O tema me ajudou muito a se desenvolver, assim, na escola, a vida, a ter mais empatia. Diferentes pontos de vista sempre vão agregar o seu repertório cultural, sabendo que tu terá outros olhares e que não é só aquilo que tu acredita. São diferentes pensamentos, pessoas que você não teria um contato diretamente, né, pessoas de outras salas, outras opiniões, sempre buscando ter mais repertório para você falar com outras pessoas. Ela é uma coisa que a gente tem que expandir, não só com as nossas próprias amizades, mas sim com todas as pessoas ao nosso redor, seja colegas, familiares, amigos e até pessoas que você às vezes conhece em algum lugar e que às vezes você acaba não se relacionando com a pessoa pela primeira impressão. A gente sair dessa bolha, a gente se importar com o nosso próximo, então aquela pessoa que às vezes está em situação de rua ou meu colega que precisa de um auxílio com uma matéria ou está enfrentando algum problema em casa, o que eu posso fazer para ajudar esse amigo? E quando as pessoas saem da bolha através da busca do conhecimento, do diálogo, fica mais fácil entender que quem pensa diferente não é inimigo. Mesmo que ele pense diferente de nós, mesmo que ele seja divergente no jeito de agir ou até oponente, ele não é meu inimigo. É com esse que eu sou convidado a conversar e a estabelecer esta amizade social.